Olá amigos, está começando o Rio Grande Rural, um programa produzido pela Emater Ascar Gaúcha vinculada à Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. Nessa edição você vai ver os seguintes assuntos. Em Pelotas, a produção de pêssego em consórcio com tomate, como diversificação de culturas. O telespectador pergunta, a Emater responde, quais os tipos de caixa para abelha com ferrão, as medidas dessas caixas e qual a mais indicada aqui no Rio Grande do Sul. No quadro Janela Rural, banana da terra verde produz farinha nutritiva. Em Arroio do Sal, o trabalho dos pescadores artesanais para se manterem na atividade e progredirem financeiramente. E na Receita da Semana, um casal de pescadores nos ensina a fazer o aproveitamento do pescado. Tudo isso no Rio Grande Rural, produzido pela Emater Ascar Gaúcha. Quais os tipos de caixa para abelha com ferrão, as medidas dessas caixas e qual a mais indicada para o Rio Grande do Sul? Essas são as dúvidas do telespectador que enviou uma carta para a gente. E se tem dúvida, a Emater responde. A apicultura é bastante dinâmica e tem vários tipos de colmeias. E essas colmeias vêm se adaptando ao longo do tempo. Mas inicialmente no estado se trabalhou muito com colmeias Schirmer, colmeias Curtinaz, colmeias Schenck e colmeias Langstroth, que é conhecida como a nossa colmeia americana. A colmeia americana é a colmeia padrão no Brasil, onde se trabalha muito com ela. Mas no nosso estado, a Schenck também tem a sua relevância, principalmente na região do Vale do Caí, onde foi o berço dessa colmeia. A colmeia é esta aqui, ela é comprida e tem uma peculiaridade. Emílio Schenck desenvolveu essa colmeia se baseando no aproveitamento de tábuas de 30 centímetros por espessura de 1 polegada e comprimento de 5,40. Então essa colmeia tem 60 centímetros de comprimento por 30 de largura. E os seus cachiros são dispostos neste sentido. Aqui nós temos uma melgueira e notem que os cachiros são dispostos nesta posição, ou seja, paralelo com o alvado. Diferente da nossa colmeia americana, que ela é perpendicular ao nosso alvado. Isso aqui tem uma finalidade. Vamos voltar à colmeia Schenck. A colmeia Schenck recebe o nome de colmeia quente, porque nos cachiros frontais, que eles estão aqui, eles ficam dispostos nesta forma, onde as abelhas no inverno, em função do rigor da temperatura mais fria, elas fazem uma cortina, então evitando a entrada dos ventos frios. Por isso nós chamamos ela de uma colmeia quente. Porém, voltando aqui para a colmeia americana, ela é disposta, o cachiro é perpendicular ao alvado. E a gente chama ela de uma colmeia fria, pois o vento entra na colmeia até o fundo. Um detalhe importante também na hora de aquisição da colmeia, é ver se os cachiros têm alguns detalhes que julgamos hoje muito importantes. Primeiramente, o espaço abelha. Lorenzo Longstrad, ele lá em 1851, ele descobriu que as abelhas tinham um espaço para transitar entre um favo e outro. E nesta medida, ele descobriu que estaria em torno de 9 a 9,5 milímetros. Esta colmeia aqui, tem dois tipos de cachilho aqui. Por exemplo, este aqui, quando a gente vai instalar o apiário, nós temos que pegar, dar os espaços lá, o espaço abelha. Mas isso é no dedo, né? E normalmente não fica legal. Aí a gente vai botando, um por um. Aí daqui a pouco deu uma esbarrada na caixa, voltou a virar bagunça. Mais tempo perdido. E quanto menos tempo a gente gastar no lidar com o enxame, melhor. Então, como eu disse antes, a apicultura está evoluindo, né? E os seus equipamentos também. Começaram a aparecer tipos de cachilhos semelhantes ao que se usa na colmeia americana. Que são esses rebaixos aqui, esses chanfros, né? Onde tem aqui 2,5, 2 centímetros aqui na espessura do favo. E te dá o espaço abelha. Então, este cachilho aqui é o mais indicado. Se fores trabalhar com colmeia, chanque, tá? Sim. César, e voltando à questão da dimensão da caixa principal. Aquela caixa, que é chamada caixa quente, ela tem as dimensões que tu citaste lá no começo da matéria. E essa caixa aqui, a caixa fria, qual é a dimensão da caixa principal? A caixa fria, agora eu vou trabalhar na caixa fria. A caixa fria, ela tem 50,5 de comprimento, parte externa, 41 de largura. Na parte interna, a parte superior, são 48,1. Na alça, né? Alça maior, né? Aqui ela tem 37, aqui ela tem ninho, né? 24 centímetros. Também, com os mesmos detalhes que eu chamei a atenção dos cachilhos melgueiros ali, com relação ao espaço abelha, tá? Outro detalhe importante que eu gostaria de chamar a atenção, seria na escolha da colmeia com o favo, com o cachilhos, com esse tipo de chanfro aqui, anotem, né? Que ele é angulado, nessa extremidade, e na outra, na oposta. Nesta aqui também. Ou seja, na hora de encostar um cachilho com o outro, tá? Vamos botar essa aqui, ó. Esse cachilho com o outro, ele vai ficar o angulado encostando numa parte reta. Ou seja, ela não vai colar cera ou colocar própole. O cachilho fica praticamente solto dentro da caixa. Na hora de nós colocarmos o formão, a pícola, pra levantar esse cachilho, se torna mais fácil. São essas facilidades que a gente tem que observar antes da compra da colmeia, pra saber se a colmeia é de qualidade ou não. E aqui, pra o Rio Grande do Sul, que tem a peculiaridade dessa sazonalidade no clima, né? É um período longo de frio, né? O nosso telespectador reside, então, em Sapucaia do Sul. Qual das duas caixas, César, tu recomendarias pra ele? A primeira coisa, antes das caixas, nós temos que nos preocupar, é com florada pícola. Então, não tendo néctar à disposição, não adianta botar colmeias de qualidade, ou enxame de qualidade, porque nós não vamos obter um resultado satisfatório. Pois bem, aquela colmeia lá, por ter um ninho bastante profundo, demora muito pra fazer o enchimento da parte de ninho. A melgueira, ela tem uma capacidade, aí, extrapolando de 10, 9, de 9 a 12 quilos de mel. Cheia, bem cheia, tá? Esta aqui, americana, com 8 cachilhos, nesse sistema de 8 cachilhos, ela chega a 16, 17 quilos de mel. Então, se eu tiver uma florada adequada, um enxame populoso, bem nutrido, ela vai te dar o maior rendimento. Produtores estão apostando na rotação de culturas para aumentar a renda. Nós visitamos uma propriedade na Colônia Maciel, em Pelotas, que está focando no trabalho com o tomate como alternativa da produção de pêssego. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de pêssego do país. São 6 mil hectares plantados. Mas o custo de produção dessa fruta está ficando mais caro e com menos rentabilidade, principalmente para quem fornece para as indústrias. No caso desse produtor, uma série de fatores tem dificultado a produção de pêssego na sua propriedade. Bastante cúmulo de variedades, alguma morte precoce, muitos anos de pomares, então se torna a produção de pêssego por hectare está caindo bastante, devido à quebra de produção. 90% da nossa produção é mercado e indústria e tem deixado a desejar. Mauro segue os passos do pai e do avô. Ao invés do monocultivo, ele investe em culturas com diferentes épocas de colheita. O produtor procura diversificar porque, como ele já tem muitas do mercado, ele quer pêssego, ele quer uva, quer goiaba, outras frutas também. Então, a questão de mercado também. E para preencher os espaços, as épocas de trabalho de cada produtor. E, obviamente, aumentar a sua renda também. As outras culturas cultivadas pelo Schoeneman são a uva e a goiaba, com foco agora no tomate. Eles servem de alternativa ao pêssego e exigem os mesmos maquinários e equipamentos. Plantas de cobertura, como a ervilhaque e a aveia, são as principais aliadas no manejo dessas culturas. Um pêssego, ele tem uma duração de 10, 15 anos, uma planta de pêssego, e, em alguns casos, até 20 anos. Mas, principalmente, esse pomar, quando ele é eliminado, arrancado, a gente não pode colocar o pomar novamente. Então, a gente procura botar uma área de tomate ou uma área de uva ou outras culturas que renove o solo, que tenha a questão de rotação de cultura. Implantar matéria orgânica, matéria verde, e deixar, no mínimo, uns 2, 3 anos para colocar, no caso, nesse caso, seria pêssegueiro de novo. Isso não é uma exclusividade do Mauro. Aqui no Sul, o foco está no tomate. E produtores de pêssego têm buscado auxílio de instituições para estudar opções para diversificação. Até por pesquisas da Embrapa, o produtor acaba escolhendo algumas cultivares que têm um determinado período de colheita. Então, geralmente, aquele produtor que planta o pêssego e faz esse consórcio com o tomate, ele não planta aquelas cultivares que são mais tardias, que aí seria o período de colheita mais para janeiro, final de janeiro. Com relação ao manejo, que a gente tem notado, que a maioria dos produtores preparam a muda em casa e fazem o transplante, por exemplo, do tomate na época que é mais apropriada, na época que encerra o plantio ou que as condições climáticas são mais favoráveis. Há muitos anos, os tomateiros do Shonemans ficavam onde hoje estão os pés de pêssego. Em 2020, Mauro vai começar a plantar 4 mil pés de tomate aqui nessa área. Diversificar um pouco a área. É uma área que tinha mato, mato de eucalipo, a gente arrancou e a gente preparou o solo agora para janeiro escolher umas variedades de tomate para, no caso, de novo, para aumentar a renda da propriedade. Além da venda do fruto, a principal vantagem do tomate é a preparação do solo. Então, geralmente, o produtor que planta tomate, até uma cultura que ela é muito rentável, o produtor faz a correção do solo, faz com o calcário, com a própria adubação. Então, aquele adubo, por exemplo, que o tomate não utilizou, ele serve para o pêssego. E a gente sabe que o calcário tem uma resposta ao longo do tempo. Ele tem até 5 anos que ele consegue agir no solo. Então, a gente nota que aquelas áreas que são plantadas pós-tomate se desenvolvem melhor, principalmente por isso. Porque o produtor já planta em uma área que está corrigida, tanto na parte do pH quanto na parte da fertilidade. O tomate é uma cultura que tem recebido mais atenção. Em 2018, representou 30% do consumo de hortaliças dos brasileiros. O objetivo atual dos produtores é poder explorar o mercado em natura do pêssego, continuar a vender para a indústria e garantir o sustento com a rentabilidade do tomate. A saca de 50 quilos do arroz em casca foi comercializada essa semana R$ 45,22, alta de 0,53%. Feijão, saca de 60 quilos R$ 140,31, redução de 0,88%. A saca de 60 quilos do milho foi comercializada a R$ 34,60, com aumento de 1,23%. Soja, saca de 60 quilos R$ 78,69, com aumento de 2,25%. Sorgo granífero Sorgo granífero R$ 27,63, sem variação. E o trigo, saca de 60 quilos foi vendido a R$ 38,25, com redução de 0,70%. Veja no próximo bloco, no quadro Janela Rural, Banana da Terra Verde produz farinha nutritiva. A gente já volta. A gente já volta. Então,